Bom dia! Olha essa planta aqui, mangostão, uma planta do Vietnã, rica em vitamina C, aumenta a imunidade, fonte de antioxidante. O nome dela é Garcínia conchichinensis. Ela é muito apreciada em diversos lugares do mundo, né? E aqui estamos produzindo algumas delas para fazer pomares em Ilha Bela. Aqui o professor é você!